Nesse momento da obra, onde tem milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, surgem diversas dúvidas sobre o destino de alguns personagens. Dentre eles, o Jimmy Hawk, que hoje faz parte da Cross Guild. O destino dos olhos do Falcão é apenas continuar vivo para que um dia Zoro derrote? Ou o seu papel narrativo vai muito além disso? E o vídeo de hoje é justamente sobre isso, o que a Cross Guild pode fazer nessa reta final da obra, agora que temos Cavaleiros Sagrados, Gorosei e Insama, e o que narrativamente eles podem entregar para a gente até a conclusão do mangá. Mas antes de mais nada, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Ishiro Oda. Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, vocês sabem que recentemente nós passamos por um ataque hacker, e por isso criamos um canal secundário, onde lá estamos repostando alguns vídeos antigos, e que perderam a monetização aqui no canal principal, e falta muito pouco para chegarmos em mil inscritos. E vai ser muito legal ter vocês por lá. Agradecemos demais o apoio de vocês até aqui, e sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Mihawk aparece pela primeira vez na obra no capítulo 50, intitulado de O Meu Próprio Destino. Obviamente, é um título feito exclusivamente para o Zoro, e o objetivo que ele quer alcançar no auge de sua vida. Mas não deixa de ser irônico como seu oponente é o completo oposto. O Mihawk não tem um destino almejado por ele, e nem um objetivo. Pelo menos é o que dá a entender nessa parte do mangá, e sinceramente até nos capítulos atuais. Ao ser perguntado o que ele, o espalachim mais poderoso, estava fazendo nos mares mais fracos do mundo, ele responde dizendo que estava querendo apenas passar o tempo. Por isso perseguiu Don Krieg até aquele local. Isso é destacado quando ele estimula o sonho do Zoro de o derrotar no futuro, para se tornar o espalachim mais poderoso. Trazendo assim um pouco de entretenimento para os olhos de Falcão, que já chegou no topo do mundo e agora está apenas vivendo sua vida trabalhando de vez em quando para o governo como Shishibukai. E em outros momentos só se divertindo caçando piratas como Don Krieg. Bom, mas no que diz respeito à força dos personagens que hoje estão no topo do universo de One Piece, sempre há espaço para interpretações. E vindo para os capítulos mais recentes do mangá, temos talvez a primeira ideia de um objetivo que Mihawk tomou, dessa vez em conjunto com a Cross Guild. O que por si só, gerou uma polêmica na fandom porque ele obviamente deu uma breve hesitação sobre o lutar contra os Yonkou's, o que levantou o questionamento sobre em qual patamar ele estaria se comparado a esses personagens. Mas vamos esclarecer as coisas. Só porque alguém está relutante em lutar contra o Yonkou, não o torna fraco. No capítulo 1082, muitas pessoas especularam que Mihawk estava hesitante em lutar contra os piratas do Barba Negra, os piratas do Ruivo e os piratas do Chapéu de Palha. No entanto, essa hesitação não deve ser tomada como um sinal de fraqueza. Em vez disso, é o curso de ação mais racional e esperado de qualquer potência no mundo de One Piece. Ao longo da história, vimos muitos exemplos de personagens poderosos hesitando em lutar contra Yonkou's. Barba Branca, o homem mais forte do mundo, estava relutante em lutar contra os piratas das feras. Dragon, o criminoso mais perigoso do mundo, evitou se envolver com os piratas do Barba Negra. Barba Negra, que muitas pessoas consideram o oponente final de Luffy, estava relutante em lutar diretamente com Big Man e Kaido, e só foi atrás de suas cópias de Poneglyph depois que eles foram derrotados. Os Gorosei demonstraram hesitação em irritar o Kaido. Os Fuzileiros Navais, com todo o seu poderio militar reunido, hesitaram em lutar contra Shanks quando ele veio para acabar com a guerra de Marino e Ford. Se eles não estivessem relutantes em lutar contra os imperadores, essa seria a oportunidade perfeita de se livrar dos piratas ruivo. Mihawk não teria ganhado nada lutando contra os Yonkou's, e não tem interesse em encontrar One Piece, tornando racional para ele relutar e lutar contra eles. Essa hesitação demonstra na verdade a sua inteligência e a capacidade de avaliar os riscos. Porém, Bug reacende as ambições de Mihawk e Crocodile de reivindicar One Piece. No capítulo 1082, o Bug reacendeu sua motivação e sua ambição como um verdadeiro pirata. Ele finalmente ajudou a trazer a paixão de volta para toda a equipe, coisa que era impensável antigamente, já que o palhaço parecia ser um personagem bem acomodado, que só estava naquela posição de Yonkou por pura sorte. E essa é a piada que o cerca desde que chegamos no novo mundo. Crocodile também tinha o sonho de encontrar One Piece, como vimos na reportagem de capa da Baroque Works. O único estranho foi Mihawk até agora, devido tudo que já falamos sobre o personagem até o momento. Mas e se, como o resto deles, ele também compartilhasse dessa ambição? De qualquer forma, o Mihawk também vai participar dessa corrida pelo One Piece, porque não é como se ele fosse simplesmente deixar a Cross Guild. Se ele já foi atrás do One Piece como os outros, o que você acha que matou sua ambição e o fez parar? Perceberam que o Oda pode ter reunido, mesmo sem querer ou já sabendo, três personagens que acabaram abandonando seu principal sonho e se rendendo ao mundo buscando voos mais baixos? O próprio Crocodile, aparentemente, após perder a batalha contra o Barba Branca, decidiu depender de uma arma para poder ter um poder que ele nunca conquistaria sozinho. Aconteceu o mesmo com Moria perdendo a batalha em Wano contra Kaido, e querendo agora depender de um grande exército de mortos-vivos. Mas Moria é só um exemplo, já que ele vai desempenhar um outro papel na história, e já falamos sobre ele nos últimos vídeos. E finalizando esse pensamento, talvez a Cross Guild seja formada por membros que anteriormente desistiram de seus sonhos, de encontrar One Piece, com o Bug trazendo de forma irônica essa paixão de volta. Mas onde entram os chapéus de palha nisso tudo? É claro que para Luffy, o Rei dos Piratas não é o objetivo final, até porque como todos nós sabemos, ele só quer ser o homem mais livre. Porém, mesmo encontrando One Piece, Luffy ainda não poderá usufruir dessa liberdade, até derrotar Insamar e Barba Negra. Luffy alcançará níveis que superam até mesmo os de Roger, tornando-se não apenas o Rei dos Piratas, mas também o próximo Joy Boy ou Nika, só que dessa vez conseguindo completar o seu objetivo. Como sabemos, a jornada de Zoro é muito parecida com a de Luffy, então por que Zoro pararia no título de melhor esparachim do mundo? Se você não se lembra, Zoro disse que queria que seu nome chegasse aos céus. Assim como Luffy será conhecido como Deus do Sol Nika, Zoro também será conhecido como um deus. O deus da espada, sucessor de Ryuma, e nada mais justo do que o legado da família Shimotsuki tendo uma continuidade. E aqui, entre os Gorosei que citamos no começo do vídeo, porque acreditamos que a batalha final, Piratas vs. In, e os Gorosei, será uma batalha para saber quem são os verdadeiros deuses de One Piece. Ao derrotar o Gorosei que se assemelha ao Ganji, que nós achamos que é provavelmente o atual deus da espada, Zoro superará Ryuma e se tornará o novo deus da espada de One Piece. Isso faz sentido por vários motivos se levarmos em consideração que Mihawk não será o último oponente de Zoro na obra, pelo menos é isso que dá a entender após o Oda estar dando tanto destaque para os Gorosei nos últimos capítulos. Sabemos que Mihawk pode não ser a luta final de Zoro, pois Mihawk faz parte da corrida pelo One Piece, graças a Bug, já que a guerra final provavelmente acontecerá após One Piece ser encontrada. No entanto, Mihawk é atualmente o melhor esparachim do mundo. Então, onde o Gorosei Ganji, que impunha uma espada, se encaixa nessa possível batalha por esse título? Como nós sabemos, os Gorosei, devido à posição que se colocaram, não se veem como homens. Eles se veem como deuses. Portanto, existe sim essa diferença de títulos entre o pirata normal, que no caso é o Mihawk, e um homem que está no topo do mundo. O Ganji pode ser o deus da espada, enquanto Mihawk é o melhor esparachim do mundo, e não haveria nenhuma contradição nisso. Esse Gorosei poderia facilmente ser mais forte que Mihawk, sem tomar seu título de melhor esparachim, ou arruinar o sonho de Zoro. No geral, a Cross Guild, embora seja um grupo poderoso, é apenas outro rival de Luffy na corrida pelo One Piece, que provavelmente não causaria muitos riscos para o chapéu de palha, visto que Luffy já teve confrontos com Bug e Crocodile, e repetir essa trama não é muito o estilo do Oda. Ele chegou a repetir uma antiga rivalidade agora em Egghead, com Luffy vs. Rob e Lucy. Mas é claro que em um contexto completamente diferente, e é claro com o Luffy bem superior na batalha. E nesse momento, eles se aliaram. Por isso, o governo mundial é sempre considerado o chefe final da obra, vamos dizer assim. E nesse contexto, aquele Gorosei esparachim deve ser a luta final de Zoro, e deve haver uma maneira de Oda fazer isso fazer sentido. No começo do vídeo, fizemos um questionamento sobre o futuro de Mihawk. O objetivo narrativo do personagem na obra é apenas para que em algum momento o Zoro o derrote, e o sonho de um dos protagonistas seja concluído? Se esse é o caso, o Zoro o mataria? Dando assim um ponto final para a história do personagem? Sinceramente, o Oda poderia fazer isso, e não teria problema nenhum. Já que o Olho de Falcão não mostrou ser um personagem muito ambicioso durante a obra, e ele avisou ao Zoro que estaria esperando até o dia em que ele o superasse. Então, de uma forma ou de outra, o fim da trajetória do personagem está diretamente ligado ao Zoro. Mihawk apareceu no baratier justamente para isso, para que essa história entre os dois tivesse um início. Narrativamente, estaria tudo bem. Porém, tem dois pontos que impedem que Mihawk morra nesse ponto da obra. Por causa da Cross Guild, ele vem tendo uma participação muito mais ativa no mangá, dando opiniões, sugerindo diferentes formas de agir, e até mesmo entrando na ideia de Buggy de buscar One Piece. Obviamente não vimos a continuação dessa cena após o Buggy ter gritado para toda sua tripulação, e Crocodile e Mihawk apenas fazerem caretas, mas é muito difícil nesse momento que eles recusem. Seria um grande tiro no pé por parte de Shiro Oda. Matar o personagem agora após perder uma batalha para o Zoro vai um pouco contra tudo que vemos na obra. Primeiro, que o Zoro não mata os seus oponentes. Mr. One, Pika e Monet são três exemplos. E segundo, que Mihawk pode desempenhar um papel muito maior que esse, agora afiliado à Cross Guild. O que seria esse papel? É difícil de dizer e até mesmo de teorizar, mas não negamos que gostaríamos de ver Shanks e Mihawk lutando juntos em algum momento. E o hype seria gigantesco. E o segundo ponto é esse que eu acabei de falar. Zoro dificilmente mata um oponente de arco, além disso, o trio Zoro, Perona e Mihawk criaram um certo laço. Não vamos dizer que é um laço familiar ou de amizade, vamos dizer que é apenas um laço profissional. E do mesmo jeito que Mihawk não o matou, não vejo motivo para que Zoro fizesse o mesmo. A não ser que tenha algo relacionado à honra dos espadachins de não poderem perder e preferirem morrer por isso. Mas acreditamos que isso esteja mais ligado a personagens com origens vindas de Wano, onde existe o Sepuku, que é um ritual que acontecia após uma derrota em batalhas sangrentas. Sem ter para onde correr, alguns samurais se matavam ritualisticamente para evitar uma inevitável captura por parte de seus inimigos ou por algo desonroso que ele tinha feito. Acreditamos que isso não se encaixa com o personagem do Mihawk. Mihawk e outros membros da Cross Guild são personagens incríveis que, com a junção deles, fizeram com que cada um saísse da zona de conforto de alguma forma. E aqui no canal, nós com esse vídeo completamos essas teorias relacionadas a esses membros, porque já falamos a respeito do Crocodile em um vídeo específico, que inclusive hoje daria para refazê-lo devido a tudo que vem sendo mostrado a respeito da Vivi, e já fizemos recentemente um vídeo sobre o Buggy. E sobre a sua possível chegada em Laugh Tale junto a Shanks. E é claro, nesse aqui focamos um pouco mais no Olhos de Falcão, obviamente atentos no que pode acontecer em volta dele, e o que esse personagem ainda pode oferecer para nós nessa obra. Porque com certeza ele não se resume apenas em uma batalha contra Zoro, pelo menos é isso que nós deixamos como pensamento nesse vídeo. O que vocês acham? Faltou mencionar algum detalhe? Vocês pensam diferente em algum ponto? Comentem aí, e é com isso que nós encerramos esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like aí embaixo e comentem o que vocês acharam, e se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Além disso, chequem a descrição, é muito importante. Lá tem todas as nossas redes sociais, o código Pix do canal caso vocês queiram ajudar a gente de alguma forma, e o canal secundário, que é muito importante que vocês se inscrevam por lá, para servir como uma espécie de bunker aqui para o canal. O capítulo dessa semana está absurdamente insano, e nós já estamos preparando teorias absurdas para ele. Então fiquem ligados e já ativem o sininho para não perder nada. E é isso galera, valeu!